Tô com medo de gravar esse vídeo Um medo Vou ensinar uma coisa que eu nem sei como eu sei fazer Que é pura intuição Então tomara que vocês não se irritem Porque eu tô olhando o tempo todo pro espelho Que tá refletindo o visor da câmera Então eu me vejo ali E vejo o que tá acontecendo aqui, entendeu? Então foi mal Tô prendendo Mas vocês pedem tanto pra eu mostrar pra vocês Como eu faço os meus presos podrinhos Que eu resolvi tentar Vir mostrar, tá? Sem pretensão Mas com vocês os meus penteados podrinhos Farei o meu melhor, prometo Eu peguei algumas coisas aqui Que eu uso muito Mas basicamente tudo que eu faço É com um elástico e dois grampos Mas eu adoro enfeitar Então uma coisa que eu uso muito também é bandana Trouxe uma pra mostrar o jeito que eu amarro Esse laço Primeira dica e a mais importante Quanto mais limpo tiver o seu cabelo Vocês vão achar que eu sou a louca do cabelo sujo, né? Realmente eu acho que o cabelo No segundo dia que você lavou Ele fica com uma cara de vida real Que é o que me interessa E o cabelo prende mais fácil Ele fica menos limpo, menos liso, né? Então eu acho que tudo segura melhor Então minha primeira dica é Vá de cabelo sujo Primeira dica e mais fácil É o meu rabo de cavalo Aí você vai falar O que eu posso ensinar de novo pra uma pessoa Fazer um rabo de cavalo? Primeiro que eu sempre puxo aqui a frente, ó O que sobrou eu tiro pra fora Eu também gosto que sobre cabelo nas laterais Então eu puxo daqui pra cima, ó Eu pego Aqui eu não mexo Porque eu gosto da raiz bagunçada em cima Então eu só enfio minha mão aqui embaixo O dedinho em cima O meu dedinho é o que para aqui, ó A raiz pra que ela não suba Segurei com o dedinho E aí eu pego o resto Eu gosto do rabo Bá Bagunçado Então a raiz eu nem mexo Às vezes eu até bagunço um pouco mais Tá vendo, ó Quando acontece isso aqui Que é óbvio que ia acontecer no vídeo, né Nunca, raro Isso aqui É tá demais, né querida Aí você pega e puxa Ele um pouquinho pra trás Mas o resto mantém Uma podridãozinha que a gente ama Aí eu aperto muito, 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 muito Bem apertado o elástico E aí eu puxo, ó Muito, pega uma parte de cima De baixo e puxo E aí, tipo assim Se eu tô na rua, tô aqui, né Fiz esse rabo Tô aqui falando com você Eu vou sentindo ele caindo Eu só venho uma mãozinha aqui Tô falando Aí tô no mesmo meio do papo Senti ele caindo de novo Eu, ah sim, sei Claro, ó É uma mãozinha que vem E pega um pedacinho Será que eu ensinei? Vou soltar e vamos para o segundo cabelo Segundo cabelo O rabo facílimo Trança Todo mundo sabe fazer uma trança? Acho que sabe, né? Tem uma trança que eu uso muito Que vocês já devem ter visto milhares de vezes Então eu jogo o cabelo todo pro lado aqui, ó Divido em três E faço uma trança Sem nenhum cuidado Eu gosto dela mais gordona Tranço assim, tipo Qualquer jeito Aí no final Eu gosto de usar elástico preto Porque eu gosto do elástico aparente Até quando são aqueles elásticos de silicone Às vezes eu prefiro preto Eu gosto dessa baguncinha aqui, ó Eu gosto de grampo aparente Tudo que fica meio podrinho eu gosto, ó Então eu faço essa baguncinha aqui mesmo, ó E eu prendo embaixo bastante a trança Porque eu vou detonar em cima Então eu detono real a trança em cima Porque eu gosto dela Aí aqui, ó Isso Anos Eu queria essa técnica Eu fio o dedo e puxo uns fios, ó Só que aqui atrás Sempre cai um pedaço Porque meu cabelo não é grande o suficiente Esse pedaço aqui Eu não quero que ele esteja aqui Porque que eu falei Que você vai precisar de 1 a 2 gramas Você vai pegar esse pedaço Que não era pra ele ter soltado Não faço ideia de como isso fica, tá? Porque eu nunca vi do ângulo que vocês estão vendo Essa tatuagem aqui também finge que ela não existe Que eu fiz com 12 anos E tirarei em breve Então a ideia é eles ficarem escondidos E não deixarem cair esse lado da trança Eu não deixo tão preso Eu puxo tipo uns aqui, tá vendo? Mas mais que isso não precisa Sempre eu vou... Eu sou a louca do voluminho aqui, ó Então eu sempre vou dar um voluminho Temos uma trança bem bagunçadinha Às vezes eu faço assim Dependendo do quanto bagunçado eu quero Então isso pra botar um chapéu Pra botar um qualquer coisa Pra sair só assim Botou uma fitinha de cetim com laço Tá romântica Botou um chapéu, tá cool Botou uma abandoninha aqui Tá moderna Sei lá, se joga, bota tudo, né? Acho que é um dos meus favores Quer dizer, o rabo também E o próximo cabelo também Então eu não vou ficar defendendo a trança Porque os outros dois eu também uso a besta Vamos pro próximo cabelo É o meu coque Que ele tem vida própria E que cada vez ele funciona Do jeito que ele bem entender Mas o segredo Começa o rabo Do jeito que é o rabo Arruma a parte de cima aqui Então você vem tipo uma pinça, ó Você pega aqui embaixo A base do rabo E lá em cima Onde tá o rabo Juntei Saiu essa mão Aí com essa mão Eu pego o elástico Venho com o elástico E dou normalmente Quantas voltas forem necessárias Ó, já temos Um podrinho aqui, ó Aí você vai soltando Quando você quiser soltar Eu sempre gosto de soltar Umas coisas a mais Igual o rabo Eu tenho o mesmo toque Eu gosto do rabo alto Então eu vou puxando aqui, ó Ó, ficou mais tosco Mais bagunçado E eu amo mais Vou soltar, tá? Vou fazer o mesmíssimo coque Que eu fiz com o elástico Ah, e tem esse mesmo coque Tem também a maneira Básica da escola Que a gente aprende De fazer ele direto com o elástico E você faz assim E o próprio elástico Já prende a base dele Funciona também Aí você puxa em cima E daí tem a opção De fazer o coque Além de fazer A primeira foi com a mão A segunda com o próprio elástico A terceira com uma presilha Que se bobear é mais fácil Eu tô reparando isso agora Que eu já pego com um dedinho aqui, né? Já pincei e segurei Na hora que eu pincei e segurei No lugar da mão Já coloquei aqui A parte da frente do negócio Da presilha Sou uma ótima professora E com o outro lado Eu venho vindo, ó Seguro todo o cabelo pra dentro Até conseguir fechar a presilha E aí você puxa uns cabelinhos Sem ser o chapéu e o rabo de cavalo Pra quem quer dar um truque E parecer que tá arrumado É arrumar alguma coisa Uma tiara, um arco, né? Tiara é só em São Paulo, eu acho, né? Uma bandana Com a bandana fica lindo também Isso aqui é tipo uma faixa de cabelo Que eu tenho Fuso pouco até Difusar mais Quando o cabelo já tá começando A ficar sujo real Tipo, ele tem o sujo bom Que é o sujo que eu falei no começo do vídeo Que é o sujo que a gente gosta Mas tem o sujo que começa a ficar oleoso Oleoso a gente não gosta Nesse caso aqui, ó Pensando no cabelo oleoso Eu gosto de umas mais grossas Você vai colocar Esconder o cabelinho E aí o segredo pra mim tá Em puxar o cabelo de trás E trazer volume no cabelo de trás E aqui dá pra você fazer Todos esses outros cabelos Que eu acabei de mostrar pra vocês Então você pode jogar o cabelo todo pro alto Ou você pode fazer o coque podrinho Olha que cool também E aí joga pro lado Faz as minhas tranças bagunçadas Minhas tranças bagunçadas Português, me dá lembrança Esse aqui dá um acabamento na coisa toda E a história do elástico aparente Que eu tanto amo Será que vocês gostaram? Ai, gente Se eu conseguir fazer com que vocês façam Tentem algum cabelo novo em casa Vocês me avisam? E nem o feedback aqui nos comentários Se tentarem fazer alguns cabelos em casa Me contem Quero saber se deu certo Quero saber qual deles você mais gostou Qual você faria Qual você achou que fica melhor em mim Curte, compartilha Conta pros amigos Beijo Até o próximo vídeo Tomara que você tenha gostado Eu tenho pavor Acho que eu nunca falei isso pra ninguém na minha vida Hashtag desabafos Eu tenho pavor disso aqui, ó Eu tenho uma costeleta Muito grande Que eu odeio Muito Acho que é o que eu mais odeio em mim Obrigado